Ah, Francis, já passa da meia-noite. Só mais uma, mãe. O Imet vence a torneio de escola pública. O Sr. Hassings. Ah, Mestre Francis. Senhor. Agora falta apenas uma coisa para completar o que precisamos para esta rodada. Seus tacos. Meus tacos, senhor. Os cadres não podem jogar. Se o Sr. Campbell vai pegar e jogar... Deixe que me preocupe com o Campbell. Vá buscar os tacos. Anda, garoto, pega os tacos. Vai, vai, vai. Fogo, tá, tá? Obrigado, senhor. Não, 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 não. Em quantas tacadas? Oitenta e uma, senhor. E com que taco foi? Com nove. Então fez um par de oitenta e um em sua primeira vez no campo de golfe mais difícil de New England. E com um nove. É que eu achei que o senhor estava olhando e eu sei que os cadres não podem jogar. Continue. Eu acho que eu fiquei um pouco nervoso. Queríamos ver como você se saía. Como saía? O campeonato nacional amador é no mês que vem.